Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Eric Lodete e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como fazer uma escrita na tatu. No caso aqui, uma escrita manuscrita. Tem muito artista aí que não gosta de fazer. É normal, é de gosto, não é uma regra. Eu faço, eu gosto. Gosto de fazer, na verdade, qualquer tipo de tatu. Eu acho que só pelo fato de eu estar tatuando eu já sinto prazer em estar fazendo ali. Então, aqui eu faço bastante escrita no estúdio, trabalhos comerciais e trabalhos grandes também, que é o que eu mais gosto e estudo pra fazer. Mas, todo tatuador profissional, na minha opinião, tem que saber fazer esse tipo de tatu. Porque é um lance que não tem margem de erro. Então, se você for um tatuador profissional, você tem que saber fazer e bem feito. Porque se você tremer ali, ou às vezes passar um tracinho ou outro ali, isso vai aparecer. Como trabalhos menores, coraçãozinho, estrelinho, alguma coisa do tipo. Então, dentro do que eu estudei e estudo até hoje, eu vou passar isso pra vocês agora. De como fazer uma escrita. Como que eu faço, né? Ainda não montei aqui a máquina, só montei a bancada. Mas, essa escrita aqui, inclusive, o cliente aqui chama Fagner, é corintiano. E vai fazer uma escrita do Corinthians. Tá escrito em preto e branco, eu vi pela primeira vez o amor. Que é uma frase do Corinthians aí. E o cara é corintiano roxo e a gente vai eternizar aí na pele dele essa frase, tá? Então, vou falar pra vocês que eu vou utilizar apenas uma agulha. Uma agulha de contorno, né? RL 7 Whitehead. Normal, não é a Premium, tá? Por que 7? Eu gosto da espessura da agulha de 7. Pode ser uma black cat, um pouquinho mais fininha. Porque ela não fica, fica fina, mas não fica tão fina. Fica mais aparente na pele. E ela não perde e nem engrossa com o passar do tempo. Eu já fiz várias, de vários jeitos. Já fiz com agulha de 3, agulha de 5, agulha de 9, 11, 13. Mas pra esse tipo de escrita aqui, a de 7 vai ficar fininha. E vai ficar a coisa mais linda que tem. Até mesmo depois de escatrizada, ela não perde, ela não expande o traço. Tá bom, gente? Então eu vou posicionar a câmera aqui. E eu vou mostrar esse passo a passo aí pra vocês. Vamos lá? Como que eu faço, né? Como que eu começo a escrita? Eu costumo começar sempre de trás pra frente e de baixo pra cima. Por quê? Porque você não vai sumindo com o decalque, apesar desse decalque ser bem fixo. Ele não vai sumir tão fácil. Mas foi um método que eu adotei. Eu acostumei com isso, na verdade. Porque eu tatuo assim desde o começo. Aprendi a tatuar assim. Então eu começo sempre de trás pra frente, né? E de baixo pra cima. Então eu vou começar aqui, né? De trás pra frente, né? E de baixo pra cima. E subindo, tá? Eu tô usando uma agulha de 7RL, whitehead normal. Uma voltagem 8,5. Tá? Pra esse tipo de máquina que eu tô usando, que é uma Sanski pra linha. Tá bom? Então assim, eu procuro sempre passar uma vez, às vezes duas ali. Se eu quiser engrossar um pouquinho uma parte ou outra. Mas eu vou tentar ser o mais rápido possível aí. Pra ser bem objetivo no vídeo também. Tá? Vamos lá, mano? Não vai achar não, hein, rapaz? Vai começar por aqui, ó. Passando a vasilina. Ficar na pele aqui, ó. Apoio aqui, tudo certinho. Vamos lá. Ver o pontinho. Bem, mano. Já vou pro R. Ó, não tá feito. Não parou, ó. Não é, eu vou engrossar um pouquinho, porque ele ficou muito fininho. E aí. Vamos para o M aqui. E aí. E aí. E aí. Tá feito. Vamos pro ar. Não sei se dá pra perceber no vídeo, mas eu sempre tento fazer um traço contínuo. O que que seria isso? Por exemplo, aqui no ar, ó. Eu venho aqui, venho ele e termino. E aqui também, ó. Começo e termino. Então, aonde eu quero que fique um pouco mais grosso, ou eu passo um traço lá do outro. Ou se não, eu faço um traço firme, na onde eu quero que fique mais grosso. E nas pontas, ou aonde eu quero que fique mais fino, eu venho tirando a agulha. Né? No caso aqui, por exemplo, ó. Eu vou fazer um traço normal. E no final, eu ainda vou tirando a agulha. Pra ele ficar mais fininho mesmo. Tá um pouco difícil de enxergar, por conta do decalco, ele tá tão firme na pele que, às vezes, atrapalha. Vou aumentar um pouquinho o pontinho aqui, que ele ficou bem fininho. Beleza. Ó, agora eu vou vir pra cá. Vira um pouco mais, hein? Aí, ó. Aí, ó. Vou vir pra cá, ó. Começar no Z aqui, ó. Então, como é fininho, ó. O E. E o B. Primeiro, ó. E o B. Tudo bem, mano? É isso aí, rapaz. Ó, eu vim pra cá agora. Nessa outra escrita aqui. Fazer o A. Ó, não sei se dá pra perceber, ó. Mas é como se fosse uma caligrafia no papel mesmo, ó. Então ele começa grossinho aqui. Sai um fiozinho, assim, ó. É como se tivesse tirado a caneta, assim mesmo. E aí Amém. 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 Metade da tatu já foi. Fiz o contorninho. Sempre não é uma regra, tá? Na verdade eu estou fazendo aqui para explicar a melhor forma para vocês também não perder o decálculo. Porque a parte de cima está perfeitinha. A gente não encostou ali, então ela fica fixa. Vou até virar um pouquinho o braço. Outra dica para vocês é sempre posicionar a pessoa da melhor forma possível para você tatuar. Então, ó. Aqui com o braço normal. Aqui, ó. Só inverter o braço dele já fica mais fácil para mim vir para essa ponta fazer o A. Então eu vou fazer aqui para vocês verem. Assim, ó. Firme. Come na ponta. Vamos fazer o L aqui agora. Tá vendo, ó. É uma palavra maior. Palavra não é uma letra. Então eu sempre faço ela por inteiro. Porque se você ficar picando ela, depois isso aparenta na escrita. Ó, vou fazer para vocês verem, ó. Olha lá. Ó, aqui na ponta ficou tão fininho que quase não está aparecendo. Eu venho aqui e dou uma chegadinha só. Ó. Amém. 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 Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Está suave? Está suave. Vamos subir agora a última frase. Vamos lá. Amém. 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 Tenta não mexer aqui. Porque se apertando aqui, você aperta aqui também o músculo. Vamos lá para essa parte. Amém. 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 Mas sempre quando eu limpo, eu dou uma conferida, né? Pra ver se ficou, às vezes, um tracinho ou outro ali. E se ficou, eu dou uma passadinha ali pra resolver. Tá? Mas é jogo rápido, né? Às vezes até demorou um pouco mais no vídeo. Porque eu tô olhando aí também pra ver se deu tudo certo. Mas aqui deu 12 minutos de tatu. De tatu, assim que eu falo, de máquina ligada, né? Seria mais ou menos o tanto de tempo que a gente ficou ali na pele. Vou dar uma conferida aqui pra ver se tá tudo certo. Limpinha. Ainda ficou umas marcas do decalque ainda, ó. Principalmente aqui em cima, que foi onde eu fiz por último. Aqui já saiu já, ó. Mas tá vendo, ó. Um trabalhinho bem delicado, né? As escritas bem legais. Tem a parte mais grossinha aí, a mais fininha ali sumindo. Não precisa engrossar tanto. E foi feito com agulha de 7. O resultado fica bem legal. Beleza, gente? Então assim, tentei passar aí a forma que eu faço e funciona pra mim. Tá? Passar aí pra vocês no vídeo. Tá bom? Gente, então essa foi a dica de hoje, tá? Expliquei aí pra vocês qual é o método que eu adotei, né? Que funciona pra mim. É... Vocês podem ter algum outro tipo, né? De método que também funciona pra você. Mas meu intuito aqui no canal, como eu já disse várias vezes. É ajudar o maior número de pessoas possíveis aí. Que não tinha, né? Ou às vezes não tem esse ensinamento aí no começo da sua carreira. Ou às vezes até já tem um tempo de tatu e também não tem alguns métodos que realmente funcionam. Tá? Então como eu não tive isso no começo da minha trajetória, eu resolvi passar isso pra vocês aí. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. É... Se gostou, se inscreva no canal. É... Compartilha pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Que graças a Deus está indo muito bem o canal. Fico feliz novamente aí de poder ajudar vocês. E tamo junto. Se Deus quiser. Até o próximo vídeo. É nóis!